3, 2, 1, FIRE! Beleza? Vamos lá para a parte de reprodução de graves. E meu, meu de opinião. Vamos lá. É, já viu que tá diferente isso aqui, né? É, moleque! Vamos lá, assim ficou melhor. É... Vou usar o player aqui, em outro celular. Tô gostando muito de usá-lo por aqui. Até porque eu uso o Tidal. É... Não sei como é que falaria em inglês, né? Mas, é um stream de música excelente. Vou botar aqui a... É o link do... Do... Do aplicativo. Muito bom! Eu tenho uma fonte geradora de sinal de altíssima qualidade. E isso... É... É fundamental pra você fazer... Análise. Tanto de potência... Quanto... De reprodução, tá? Segue a dica aí. Não adianta você ter um pendrive ruim. Todo... É... Mexido. As músicas mexidas. Aí você vai reproduzir. Fica diferente, entende? Lembrando que... Aqui... É... É... Essa série é... É uma análise para... Para subwoofers. Que o... O cara... A pessoa tenha... É... Ideia... E um querer de colocar um sistema básico, né? Um subwoofer... Um kit duas vias... A ideia é essa, sempre foi, mesmo alguns fabricantes não conseguindo chegar à potência declarada, isso não desmerece os produtos, tá? Eu uso sempre ajustado os falantes, quando eu escuto, no máximo até 90% declarado, quando entrega mesmo, no máximo, geralmente 80%. Você não precisa usar ele o tempo todo com a potência máxima ali, tum, 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 cara, você vai diminuir o tempo de vida do falante. Ah, mas 300, 300, 400 não soube minha necessidade de 80%, então você compra um de 550, um 600 RMS, essa é a dica, entendeu? Beleza então, vamos lá, vou soltar o set do canal, sem voz, e vamos ver como é que esse falante tá tocando aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Olha a pena sim Caso queira, ou caso não tenha usado Vou deixar na descrição A caixa que eu fiz pra ele Ficou bem legal Ah, detalhe Quando ele desce a frequência O sopro, como visto lá No primeiro vídeo Na parte técnica O sopro do duto descontrola É nítido ver isso Então um processador Um capacitor que faça um corte pra cima Acima dos 40 O meu player Só tem LPF Que é o meu caso Eu cortei em 100 Você mete um capacitor pra cortar pra cima 40, por exemplo Ou um processador cortando em 45 45 entre 45 e 100 Ficou legal Ou melhor, vai ter o controle Do duto Conforme visto lá na simulação E vai ficar legal Beleza? Tem umas dicas aí Tá tranquilão Por hoje é só Fica na paz Fica com Deus, parceiro Essa aqui é a Bézona 3, 2, 1 Fire Transcrição e Legendas Pedro Negri